Os próximos três pontos são chamados Xia San Juan, ou os Três Imperadores Inferiores. Na realidade, há dois grupos de pontos com esse nome. O primeiro inclui Tian Juan, Di Juan e Ren Juan, que são mais usados para problemas de baço. Enquanto que Sen Juan, Di Juan e Ren Juan são usados mais frequentemente para problemas de rim. Tian Juan é o primeiro ponto. Siga a dobra do joelho até encontrar a tíbia. Tian Juan está na depressão nessa interseção. Primeiro, pressione e estimule o ponto. Então, puxe o músculo afastando do osso. Há duas técnicas possíveis para agulhar esse ponto, perpendicularmente ou obliquamente. O agulhamento oblíquo em direção ao canal da bexiga trata distúrbios dos rins. Nosso foco aqui é afetar o canal da bexiga. O segundo ponto é Sen Juan, ou Tian Juan Fu, que está 1,5 cun distal a Tian Juan. Se o paciente possui deficiência de rim, esse ponto está bem sensível à palpação. A localização desse ponto é semelhante à de Tian Juan. Encontre a borda do osso e o músculo. E puxe o músculo afastando do osso para abrir o ponto antes de inserir a agulha direcionada ao canal da bexiga. O próximo ponto é Dijuan. Uma maneira fácil de encontrar esse ponto é palpar ao longo da tíbia até encontrar um ponto sensível, aproximadamente na metade da perna. Como se sente aqui? Sensível, certo? Puxe o músculo afastando do osso e insira a agulha direcionada para o canal da bexiga. O último ponto é Ren Juan. Esse ponto está 3 cun superior a partir da extremidade superior do maleolo medial e não da proeminência do maleolo. Todos os textos médicos antigos, quando usam o maleolo medial como referência, indicam a extremidade superior do osso como referência. Ren Juan, ou Basu 6, está 3 cun proximal à extremidade superior do maleolo medial ao longo da tíbia. Puxe o músculo afastando do osso e insira a agulha direcionando para o canal da bexiga. A outra forma de inserir a agulha é simplesmente agulhar perpendicularmente à pele, na direção do canal da vesícula biliar. A outra forma de inserir a agulha direcionada para o canal da bexiga.